Ressaltar o peso do sistema cooperativo na economia mineira, como o doutor Ronaldo citou. Mais de 100 bilhões de reais é um peso muito grande. E eu que estou sempre andando pelo interior do Estado, o maior empregador da cidade, o maior recolhedor de impostos é a cooperativa. Porque as cooperativas estão no mercado fazendo negócios, mas fazendo negócios para as pessoas. E este é o nosso grande objetivo. Porque o primeiro vetor desse trabalho da equipe da OCEM, o vetor político, é a importância do político para todos, especialmente para o governo de França. O político não é a Rússia, é o Norte, é a direção da crença. Não poderia deixar de cumprimentar a todo o trabalho aqui do Sistema OCEM. Vocês entregaram esse relatório, né, Alexandre? Relatório de sustentabilidade que tem tudo a ver com esse dia internacional, trazendo aí todas as boas práticas que os senhores e as senhoras fazem dentro das suas cooperativas. Como é motivo de orgulho tudo o que vocês fazem, tudo o que vocês representam. Vocês podem ter certeza disso? Mais que modelo de negócio, o cooperativismo fortalece boas práticas econômicas, equilibra a sociedade e busca transformar o mundo em um lugar mais justo, com oportunidade para todos. Tivo com profunda certeza que chegamos ao nosso cinquentenário com a força e a grandeza com que o cooperativismo se apresenta, porque acreditamos e seguimos os seus princípios.